Os animais de estimação são importantíssimos para a humanidade. As crianças, por exemplo, vivem melhores e se comportam melhores, ajuda no psique infantil ter um animal de estimação, principalmente cães e gatos. Mas o que nós não podemos fazer, e estamos fazendo, é pegar animais de estimação sem ter consciência da responsabilidade com eles. Nas periferias de Goiânia, eu tenho encontrado, por exemplo, na minha região, eu chego lá enquanto o pessoal joga ninhadas de gatos e de cães ali para alguém pegar, seja o que for, para morrerem. Isso não pode acontecer. Olho no olho. E aqui nós estamos com um problema muito mais grave, porque muita gente está deixando os cães soltos. Em algumas regiões, em alguns cadrilatos, os cães são um inferno para a população. Eles reviram todo o lixo. Eles, inclusive, saem correndo atrás de motociclistas, de ciclistas, de uma forma que pode causar, sim, acidentes graves. E o que estão fazendo para isso? Ao que eu saiba, não existe um projeto para poder castrar esses animais ou para poder capturá-los e fazer doação. Eles ficam a Deus dará na periferia, causando problemas de toda a natureza. Será que alguém pode olhar para isso? Porque torna-se um problema que é uma atazanação em cima do cidadão. O que é um problema que é uma atazanação em cima do cidadão. Transcrição e Legendas Pedro Negri